Por que será que os homens somem, desaparecem assim do nada, parecia que estava tudo indo Muito bem até, estava saindo com ele um mês, dois, e de repente o cara some, as coisas parecem que não vão Tem duas possibilidades, ou realmente aquele homem que você achou que fosse o ideal Porque ele tinha uma lista de qualidades que você queria, e é claro, quando a gente vê uma pessoa com aquela lista Que a gente gostaria que ela tivesse, a tendência é a gente acreditar que aquela pessoa é a pessoa certa Só que muitas vezes a pessoa não é a certa, porque ela tem uma lista de qualidades que ela vai ser a certa para você E de repente aquele homem não está pronto para uma relação, e não adianta o que você possa fazer, ou falar, ou agir Para que ele mude de ideia, porque o homem quando ele enfia uma coisa na cabeça, nem Jesus Cristo descendo a terra Ele não vai mudar, então ele é um homem não pronto, e se ele é um homem não pronto, se ele está afim de molecagem De vadiagem, de balada, de festa, ele não quer se comprometer Não adianta o que você faça nesse momento agora, que ele não vai mudar de ideia Então você tem que deixar esse homem ir, isso é uma coisa O outro lado da moeda, qual que é? O que eu vejo muito aqui, olha que eu passei a ser uma estudiosa do comportamento humano, hein? O que causa os gatilhos nas pessoas, os instintos dela, como é que elas reagem Tenho me dedicado muito tempo na minha vida nisso E o que eu costumo ver, com relação à mulherada Que a mulherada investe muito e muito rápido numa pessoa que ela acabou de conhecer Então isso para o homem assusta Por que que assusta? Porque ele não está preparado para receber amor, carinho e atenção? Não é isso O que assusta é, caramba, ela nem me conhece Ela não sabe se eu sou um louco, se eu sou um maníaco do parque Quem sou eu? E ela está investindo a vida dela, está jogando todas as cartas dela Postando todas as fichas em uma pessoa que ela nem sabe quem é E eu nem fiz nada para merecer isso E ela está investindo pesado Gente, um mais um é dois, ok? De novo, para quem é ruim de matemática Um mais um é dois O que significa isso? Que para você investir alguma coisa num homem Primeiro essa conta precisa fechar Então ele primeiro precisa mostrar quem ele é E como é que ele mostra quem ele é? Você deixando ele mostrar Coisa que a mulherada hoje não faz A grande maioria não deixa o relacionamento se desenrolar A nossa ânsia é tão grande para estabelecer um namoro Um compromisso sério Que a gente não deixa isso acontecer A gente quer pular na frente, a gente quer resolver, a gente quer pular etapas A gente quer que de repente com 15 dias, 20 dias de relação Ao que você está conhecendo uma pessoa Que ela te dê satisfação da vida dela Então se, por exemplo, ele ficou um, dois, três dias sem mandar uma mensagem Você já acha que ele sumiu para sempre Ele não sumiu para sempre, ele só está quieto na dele Não significa que ele não vá atrás de você Não significa que ele não vá te chamar para sair de novo Só que você precisa ter calma Você precisa esperar o momento dele, gente E hoje a mulherada está muito apressada É a velocidade, é o WhatsApp Mandei mensagem e ele não respondeu Já faz 17 minutos e 23 segundos que essa mensagem chegou lá E ele não me respondeu Isso é o fim da picada Como se você não tivesse mais nada para fazer no seu dia Quer ver outra coisa? O nível de investimento que eu percebo que a mulher está com relação ao homem Porque o investimento dela é tão grande Que ela fica obsessiva por aquele homem O obsessiva é, inclusive, no sentido das mensagens Então tudo o que ele faz O que ele posta O que ele responde no WhatsApp Ela vai analisar as vírgulas Ela analisa cada palavra Ao invés de só olhar Uma mensagem Então tá, o contexto Essa aqui eu vou responder Responde a mensagem em cinco segundos E segue a vida Não fica ali, sabe Aí, Fernanda, o que eu respondo? Aí quer que eu diga exatamente o que ela tem que responder Como se ela não tivesse cérebro Todo mundo tem cérebro aqui para responder Uma mísera de uma mensagem no WhatsApp Ninguém precisa de mim para responder essa mensagem, gente Então eu vou responder do meu jeito Do meu jeito de ser E segue a vida que eu tenho mais o que fazer Vocês estão entendendo? Mas a maioria não Fica lá Naquela masturbação mental no WhatsApp Pensando no que é que vai responder Fernanda, eu demoro uma hora ou três para responder Cacete Eu, por exemplo Eu vou responder do jeito que dá Porque minha vida é tão corrida Você acha que eu vou ficar pensando? Não, não É instinto Eu já vou no instinto Eu não tenho tempo de ficar toda hora no WhatsApp Então de repente Eu fui, olhei Ah, bati o olho Agora dá para responder Respondo Mas eu não vou ficar ali Sabe? Naquela masturbação Pensando Ai, boto essa palavra Ou boto a outra Escrevo isso aqui Ou escrevo isso aqui Isso é o grau de importância Que você está dando para a pessoa E o homem percebe isso E é aí que começa a dar merda, gente Eu preciso Eu tenho que falar um palavrão aqui Porque é a hora que começa a dar merda Porque você fica obsessiva E a mulher obsessiva em cima de um homem Ela deixa de ser ela Ela precisa tanto agarrar aquele homem Afinal foi tão difícil Ela conseguir uma pessoa Que tivesse aquela listinha de qualidades Que nós tivemos, Fernando Uma conexão muito forte Nós temos muita coisa em comum Mas é claro que você vai ter um monte de coisa em comum com o homem É todo mundo no planeta Terra É todo mundo humano Então é claro que algumas coisas vão bater, né gente? Não é nada assim Encontro de almas Gente, não tem Para com isso Para com isso Vamos ser prática aqui Para com isso Porque esse negócio de alma gêmea Encontro de almas Ferra tudo Você já fica com aquela cabeça A franga ataca Com força total Quando você vê Você está escutando música romântica No fone de ouvido da empresa Sabe? Você sabe Aí para Para de ler no meio do negócio E fica pensando O que foi que ele falou Porque como foi maravilhoso O final de semana Para agora Segunda-feira Já entro de sola Entendeu? Para destruir a cabeça de vocês Não vai ficar pedra sob pedra aqui hoje Então Minha gente Você tem que investir O teu número Baseado no número dele Um mais um É igual a dois Não é três Tá? Um mais um é dois Não é três Então Se o cara Deu uma recuada Recue você também É igual luta de boxe Entendeu? Se o cara recua Você recua O cara ataca Você ataca O cara soca Você soca também Não tem que ficar Fazendo nove horas Sabe gente? Se o cara foi abusivo Se ele faltou com respeito Um mais um É dois Não é três Então não tem desculpa Para ele Vocês estão entendendo gente? A dinâmica é diferente E eu quero que você pense Nisso hoje Vai pensar? Então tá bom Um beijo para vocês Um beijo para vocês